Na situação, na qualidade de imprensa, estamos aqui para pedir, chamar a população de Corrajnaus para refletir sobre algumas coisas, dentre elas a questão da prestação de socorro a pessoas acidentadas. Na noite deste sábado, uma jovem sofreu uma queda de moto na avenida Teotônio Freire, em frente à urgência do hospital. Em frente, exatamente, à urgência do hospital. A população chegou aí no hospital e os profissionais que estavam de plantão alegaram que não podiam fazer a remoção da vítima porque não tinha maca, não tinha estrutura e não tinha profissionais. O SAMU foi acionado e as duas ambulâncias, uma estava na zona rural, a outra tinha ido para Natal prestando socorro. E a vítima passou mais de uma hora deitada no chão, caída, com dores, com sangramento. Aí a gente, nesse momento, a gente clama às autoridades, o Ministério Público, a imprensa, o hospital, a direção do SAMU, a polícia e rodovia estadual, as pessoas que são voluntárias. Existem vários voluntários em Corrajnaus. Será que a gente não vai chegar a um consenso? Onde é ou quando é que a gente vai ter com que as pessoas tenham mais respeito umas pelas outras? Não justifica de maneira nenhuma uma pessoa ficar mais de uma hora jogada no chão à espera de um socorro. Se essa pessoa fosse minha mãe, eu iria gostar? Se fosse a sua mãe, você iria gostar? Então a gente clama aqui à Justiça de Corrajnaus, às instituições para formular um debate, para arranjar soluções para que coisas, fatos como esse, não tornem a se repetir. Alguns casos, nem sempre, mas alguns casos acontecem da demora na prestação de socorro. Muitas vezes o SAMU está em outra ocorrência. Mas quando é que nós, como cidadãos, como instituições, a gente vai conseguir fazer esse debate para que possamos dar mais dignidade às famílias e às pessoas que estão feridas? A partir de agora, a gente coloca essa matéria aqui no canal do Jotodantas. O acidente aconteceu neste sábado, dia 26 de setembro, na avenida Teotônio Freire, em Corrasnovos, por volta de 20 horas. Uma jovem estava conduzindo uma motocicleta e tentou livrar de um gato e acabou se chocando com o chão, sofrendo uma queda e sofrendo alguns ferimentos. Quanto tempo faz com que essa vítima está no chão? É, cerca de 60 minutos, aproximadamente uma hora atrás. E a gente chegou no local, mais ou menos, há uma hora atrás. E a jovem já se encontrava aí, eu acho que cerca de 10 minutos. E, infelizmente, as viaturas do SAMU estavam em diligências. E aqui no hospital, o pessoal, o primeiro contato, o segundo da população foi lá, disse que não tinha estrutura, mas o policial foi lá, conversou, e o médico veio até o local aqui, a equipe de plantão, e prestaram aqui o primeiro atendimento no local. Então, ainda não aguardam a ambulância para fazer a remoção ali para um atendimento mais completo ali na emergência. Então, quer dizer que o pessoal, o médico do hospital, a estrutura já veio, a equipe de saúde já veio, falta só a remoção, mas uma hora a vítima deitada no solo, ferida, né? Isso. Infelizmente, é uma situação delicada, né? É um acidente até de proporções graves, porque ela está perdendo muito sangue. Mas aí, infelizmente, não teve esse atendimento rápido. Mas aí, o médico, depois de policial ir lá, ele veio até o local e prestou o atendimento. E, infelizmente, fica aí essa alerta, né? Para que as autoridades competentes nesse setor tomem mais providência, para que tenham uma assistência melhor aqui. porque está tendo muito acidente e não é o primeiro. Já ouvi outros aí que a demora foi grande, né? E uma hora pode ser um acidente que alguém vem a óbito por falta dessa demora do atendimento. A motocicleta foi removida do local antes da chegada da polícia e a condutora não foi identificada porque não portava documentos. A motocicleta foi removida do local antes da polícia e a condutora não foi um acidente, né? A motocicleta foi removida do local antes da polícia e a condutora não foi um acidente. A motocicleta foi removida do local antes da polícia e a condutora não foi um acidente. A motocicleta foi removida do local antes da polícia e a condutora não foi um acidente.